E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui né, bora lá reagir a várias batalhas aqui no canal RimaSoloHD 30 minutos aqui reagindo a mais um vídeo, tudo legendado, 10 vídeos por dia Então bora lá, o importante é nunca desistir, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora Com mim vocês são piada, sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casas pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são pose enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casas eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge Mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema Esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido Ouvi o seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatil manhoso Você bem espigada, eu toque com o time, se quiser lá derrubar povo, mas não funciona com o pé Ele é brasileiro Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro Demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o negão primeiro Eu desci o mal que te espera, você é ungido, Salomão também era Você não tem de minha rima, porque foi ungido por homem, mas o rei por cucumbina Mas a minha mãe me segurou pelos pés, pode pá, agora eu te explico algo tio Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, a diferença é de quem ungiu Que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria Sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade Bate pra vir, 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 bate pra vir 3, 2, 1, cincara Se você perece, nego você tá ligado, eu chego tipo o mestre Essa daqui é prova viva, que cê me ganhou na aldeia, mas quem afanha não esquece Só pra matar o salmão, noite, nego você se acostuma Esse cara é salmão, noite, mas outras batalhas não tá ganhando porra nenhuma Vai, 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 vai E tanto, quanto grego aqui eu sei que não ganha Só vou cometer seu assassinato Até porque eu vi que cê não é bom Enterro na sexta só tipo o Lebron Mas se queja alguém, eu soube pra rapaziada Que eu te carreguei de seus maus Ué, se você vai, não assume Não é que eu seja mesmo em volume Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora eu vou ser instrume? Mano, o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano, é tipo o Benícius E os cara falar que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o blecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até QWM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Então da próxima vez mano Não implora fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais, mas é suave Você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade eu falo Muita batalha em qualquer lugar Nos quatro partes eu falo Cê pode parte Vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título Currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele Com o jurado Ainda bem Ainda bem Cê é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 Nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta A mão pra cima A mão pra cima Família A mão pra cima Eu vou pro estúdio Pro blackout Foi assim Ele me chamou Porque não queria Fazer um som ruim Aí eu falei Da hora Eu vou sim Aí eu basta Eu só tenho flow Escreve umas barras pra mim Porque ele vacila A batalha A sua postura Aqui e lá é falha Porque você Na batalha E no som Não é diferente Porque suas balas É no drop E a minha bala É no pente E vai vir com o pente Carregado É você ter colete Que cê vai ser amassado Cê vai ser alvejado Porque cê é um capaço É a bala voar No pote Nos canteiros De aço E hoje Você já sabe Que já perdeu Vai gingar no beat Só que se fodeu Porque bregatinho É muito ruim Ele não manda bem Cozinha é muito fácil Isso eu sei fazer também E você tá fundindo Só que rima cê não tem Batalha Se você ganhou dez Foi muito pouco Pra mim é cem Abra marinha Yeah 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 Yes sir Yeah 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 Imagine três Dois Eu tenho um peito de aço Deu barato Pode crer Tenho um peito de osso Que é difícil de ruer Falou a opção Sem brincadeira Cê prefiro gravar comigo Do que com o Rafa Moreira Opa Só que o bregatinho sabe Que agora já é filhoso É só dele Falou o bagulho Pai Tenho dom A barra não é quente Mas é possível Não fala que tá bom Paralho E outra filha Vou explicar Porque contra o bregatinho Eu sei que cê não vai ganhar Então demorou Eu já faço assim Eu pedi umas barrigas E botei na DM E se nesse povo é mim Opa É muito engraçado Se bato porque sabe Que eu tô preparado Ele falou que eu tenho dez batalhas Hoje cê toma um pau engraçado Que eu nunca vi sua cara no estadual Bate 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 mín o que zero Isso é foda Mas deixa eu provar Como é que eu já posso te atacar Onde você vai te atracar Cê fala pra caralho Parece um bom atacar Eu não estou entendendo Cê fala por isso Que isso de vocês É sofia É que eu mato O seu corpo morto Onde vai que eu sofia Você está entendendo Como é que eu faço Por isso Que hoje cê Nhou Via defunto Eu moro na favela Não tem padaria Mas tá cheio de presunto É só você alleged É madeira É só você entender um segredo É só você conhecer Minha quebrada Conhecer o banco Até porque eles falam de beco Tudo bem Hoje mano Eu vou te matar, falam muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafinha, isso não foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Quando eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei, igual o zé Uou, você vai ser a garrafinha Vou jogar você e eu quero brincar em pé Eu já tô de pé, então de pé Eu não fico molecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa é da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro, agora você já desinfeta A culpa de um foguete subir não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Aplicidamente Inteligente Como pode ser tão intelectual Ao mesmo tempo, tão indigente Não sei como pode Tá ligado, mano, que minha rima é hilária Desculpa porque eu não sei ter gravidade nem do foguete Mas eu moro em Itaquai, lá a educação é precária Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi E o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar É isso daí, eu vou te falar Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado e tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado, desqualificado Na qualificação, quando eu faço o qualificado Vou pensar que eu tinha desafiado a Jota Mas desafiou o tubarão Irmão, o que que vai acontecer com a Jota? Então liberte suas mágoas E não liberte todas essas mágoas Entendi, ele bebeu água Agora pode Se eu sou o tubarão, eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai da assassina Você tá ligado, você não tem disciplina A água que me alimenta é que te elimina E você vai, essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quase Ó É isso aí, você tá ligado, você tá ligado A água que me alimenta 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 O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entra no referal Você viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Mamãe vai de papó Arrubado! Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar 3, 2, 1 Sobre rimar no amor e rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva, aprendi contigo Aprendi com o prato e aprendi com o dofrê Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor, ele tem dias ruins Tem dia que o amor acorda como ódio Que o corredor acorda como pódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Eu acabo com essa festa Lindo, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Forra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho Eu não consigo O que você está falando velho Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você está falando meu irmão Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se inspire em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candestina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Para a quinta da da primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Rena Ou o Jardim Brasil inteiro Para eles tentar defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer para você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Eu garanto que não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tá Eu escarrilho você inteiro Caralho É garoto Caralho Caralho parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma gloqui Emperrada E o outro nem preciso falar Rima porra nenhuma Nossa Olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque se é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Vou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade, camarada Você é um infeliz E sem minha inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Você é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um gato Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na pé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala Inventação Você e sua voz Isso não é nada Sem o seu serval Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Ainda bem Ainda bem Isso aí de novo A cidade é esse cara Babão Ampo Sem maldade Que me sobressai Eu tô no plano Você é um alfão E ainda responde, vai Sem maldade Sabe que é um sequela Você no computador Não é bela Até porque você ramela Ele fechando a janela Do computador E eu jogando o inimigo Por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando Você quer um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Parado Eu já mostro que pra mim Você é baspalho É Eu já vou mostrando Como que hoje Você conhece o meu navalhado Até porque Hoje eu te bato Você sabe que você é baspalho Ai mas MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha Você sabia Muito bem que hoje Aqui eu sou seis Eu vou provar Rima é analítica Só manda clichê Suporte Mirou no lindo E acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não vou gostando Quem agora Você sabe se não é lapora Vou gostando Que o seu vai sua Que agora não afora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a Norte Palmas Oh, 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 oh Cortão Mas aí irmão Não igual chamou No ataco que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado pra resibuir Hoje a noite A janta não é minha conta A janta é na sua conta Você tá ligado Mas nessa rima Mas se não for na conta Do neguinho E aí gordinho Você vai fazer a pizza Semidade Desse jeito E eu não posso parar É Hoje o peão vai ser no peri Na casa de três andares Como eu como pizza Assim eu já jancei o prado E com essa carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse com a sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é Parque Piratinga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem modade eu vou te explicar É melhor rima bem Senão o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima te preste Antes de você descer Era Itacoa o garulho Já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você Que vai ser mastigado Esses cara aqui não entendeu Tá ligado que o prado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando O meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E no turrante O barreto velha com as ideias Quem é o leão Tipo lá na escola em casa de Narnia Só que sua rima é solto Se eu tô com o Mike na mão Eu vou pisantear o Mufasa E o Asa Vou dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no peri Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada de quebrada Vou pular com os tuto E vou fumar uns asa Ainda bem que vai ser no peri Tira a fia do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê Em Itacoa Você ia ficar perdido na quebrada Tá porra do corizão Você tava que era palo o cu da morte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não que essa porra é bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem que dizer Mas quem fala tem palo no seu cu A Norte não precisa de você A CIDADE NO PESIDA 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 Que olha como vai ser o palco pra ganhar Sua panela a BRJ Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo juro Vem, 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 vem De dois e três, dois, um Viva! Otário, fala que eu sou fuda Porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você quer Judas Iscariot Eu sou São Judas Cintadeu Mas sua minha, sou cristalheiro Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no time, era irmão Como eu ganhei, eu virei um cuzão Caralho! O cara tá vestirão, é malade Basta pra todo meu parceiro e mostra a sua habilidade Lá no RJ, eu mandei de verdade Vamos com o da Norte, foi o ataque Eu ganhei e voltei, aqui na Norte Eu mando, vamos com o Tupac Vamos com o Tupac É, ele manda pra no Tupac Se ele tivesse com a gente, era irmão Se você tá contra você safado Então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida Ele falou, pra você Pra você, llly, que ganho, mesmo a rima boa na rua Meu parceiro, já perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e conquista a sua O que é ele? Somente de maldade Eu sou cristalheiro Também tô daqui da Zona Sul de São Paulo Como que eu tendo Rogue Aná lá no Rio de Janeiro? O herejann Começou, vamos con Show Vamos pra casa também na torcida, porque eu tenho lá voa de freio, não tenho torcida, eu tenho guima, a de 500 cabeças peru de morrer. Vamos pra casa também na torcida, porque eu tenho lá voa de freio, não tenho torcida, eu tenho quimbra, a de 500 cabeças peru de morrer. Eu tenho panela no Rio de Janeiro, eu explico moroca, deixando o culo do time do Coliseu e chupando bola lá do Carioca. Vamos pra casa! Ele foi convocado pelo Fara, só que ele continua roubado, aí negara chamando jogador, porque esse aqui hoje tá lesionado. Ele vai poder me lesionar, porque jogador por esse jeito meu parceiro ele não consegue enfrentar. Qual que é da fita, mano? Cê não é bom, cê não tá garantido, se você é foda desse jeito, ganha pai, não reclama comigo. Olha, olha, olha待 Pastor! Ele falou que veio aqui no meu estado só pra chugar o jurado, não precisa xingar o jurado. Fica calmo, emocionado, porque é que ninguém vai MC e a gente respeita outro lado. Aconteiro lá do seu estado. Você fez voo, aqui sou o MC que te manda e toma no cu Agora é o seu time, sente o gosto do carma Essa é sua arma secreta, então você está sem arma Calma, pera, que alma desse cara sabe que o pensamento é esotérico Se falou que vocês estão sem arma, vocês sabem que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando na zaga só pica e caturso Você não ganha porque quer Ucrânia e eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou, sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira, levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira, mas criança sempre leva pro lado pessoal Meu irmão pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te azopelar na pista Eu pareço com um russo, porque eu matei na pista Sou uma arma brasileira, você morreu pra capaulista Calma, pera, sinceramente nem quero punch, a rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora você sabe que eu rimo, aqui tá uma beleza Não foi o russo que machou nazista, foi a companhia francesa A companhia francesa, então vamos falar de história Esse cara não rima beleza, deve tá com perda de memória Porque agora eu estico, penso em vacilão Eu pareço em pé no russo, eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão, vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão, nunca viu uma arma na vida Presta atenção, que eu te bato aqui o sujeito homem A minha arma, amigo, é meu microfone Minha munição é voz, tu canta o Sione Primeiro pagaio de bandido, depois diz que a arma é o microfone Olha como esse cara é otário, tá achando que é sujeito homem Nunca viu uma arma na vida, eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap, eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda Pode jogar fora, o cara que tava falando que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma, você mata, você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e atira, não sabe quantos morrem lá na favela Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas cruas de São Paulo, nego fui ungido entre ódio e medo Que se cedo, entendeu que agora tá com medo Apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios Unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me deu sabedoria, mas deixe o resto comigo Vai dizer, então deixe o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio bico Antes de entrar eu faço uma oração Deus, proteja meus inimigos, porque hoje eles tão fodidos Você vai ter que me identificar Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho, mas lembra do Nicky Até o gatinho, o poço pode arrancar teu olho Engraçado, eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch, por isso é sem vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa Não é por causa de você, é por pena do seu filho Ai, só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme, ele tá dentro do poço Vive na batalha, eu me chamo de exorcista 360 que eu dei no seu pescoço Você ora pelo filho dirigido igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora você cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca perco como vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários fome Não adianta Por isso agora você sabe eu vou no fim Eu sou o homem segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a crescer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Sou honorado, sou aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exorcista Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Pai, atividade paranormal Pai, 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 pai Lá do paranormal, cê vai ficar com medo de chefe de garça, parzinho. Ai, eu fiz uma oração. Vai, meu senhor, por agora me empolga. Ele falou yoga, agora fala com o muri. Bota a mão na consciência que cê não aguenta com yoga. Ai, 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 ai. Vai de volta, caralho. Pode cá, não vou mudar o pião depois daqui. Só que eu não consigo entender o bagulho. Quando tá do lado do cara da zona leste é Itapama. Quando tá com o JP, para sete barulhos. Aí não dá, cada coisa é um lugar. Já dá rima de estrava, parecendo uma peça. Depois daqui nós pode dar o pião, meu parceiro. Mas sem o rumo a rede, porque safado não atravessa. Safado não atravessa. Eu já não travessei, então eu não sou safado, por isso eu danada. É, sabe por que que eu falo de duas localidades? O meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada. Tá entendendo? Comenta a cor, tá o rolê do Piratininga. Desculpa pelo arrojamento, olha que eu sou preto como um gota. E todo gota, você tem existência, tem um coringa. Essa é a nossa diferença, tem que pensar bem. O seu argumento cê tem que analisar. O meu sonho também é muito maior do que o peri. Só que eu fiz por hoje, fiz ele cabelar. Tá entendendo? Eu vou explicar pra você, porque que a pontilada hoje vai quebrar sua coluna. Quem tem duas quebradas, pra mim é duas caras. Quem é de todas quebradas, não é de quebrada nenhuma. Mas aí, você tá se contradizendo, eu não tô entomizado. Se não, você era a cara do peri. Só que cê prefere ser a cara de São Paulo. Quem de uma quebrada não é de nenhuma, foi isso mesmo que eu ouvi. Por isso que a minha quebrada tá no meu nome. Se é a cara de São Paulo, eu sou neguinho de mojica. Eu sou neguinho de mojica, essa é a minha quebrada, até você pode falar. Só que na sua quebrada e na minha, em todos os lugares de São Paulo, rima eu pôde ganhar. Quando eu sempre falo que eu sou da zona leste. Diferença desse otário, porque rima eu proponho. Seu sonho é demais, vai ficar só na sua quebrada. E a quebrada é grande pra mim, é só no meu sonho. Olha o dinheiro que falou. Quem tem duas quebradas é do Ednei Roma. Esse cara é forte. Criado pela Zio, tá jogando pela Zio. É foda, Edson. É foda, Pio. Hoje eu não vou aceitar a perder. Essa porra é nossa. Por isso que o neguinho apeste. É de meu sonho. Três mudam tanto barulho. Que pingam um pouquinho na zona leste. Só presença de palco e rima de outro evento. O que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone. Não, o que você fez é só presença de palco. Você só botou moji no nome. Você não representa a sua quebrada inteira. Você não tá entendendo que você tá exterminado. Você é neguinho, porque o neguinho precisa de moji. Mas São Paulo precisa do prato. Realmente, só que mojinho precisa de neguinho, pois não teve um igual. Tanto que eu fiz, vale a fita pela minha quebrada. Eu ganhei em Norte e eu ganhei até o estadual. E você tava lá, meu parceiro. Sabe agora o que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu, porque eu ganhei o que você prometeu. O seu piloto é covarde. Qual o estadual que eu não merecia tal? Que você merecia, né? Perdeu na segunda fase. Sabe qual é a pior parte de eu ter ido pro profissional? É que depois de lá toda a batalha tá igual. Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual. Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro. Em todos os sentidos, da carteirada é o que eu mais odeio. Mas a questão era um argumento. E pra mim, você não tem contexto. Você tá igual o suco tang, mas esqueceu que no dos outros é refresco. Quando o debate é de carteirada, com o título que todo mundo tem, eu acho coisa linda. Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando e você criticou um título que você não tem ainda. É por isso que eu citei a Norte. Eu tenho nove, você tem sete e essa que é a regra. É porque em alguns casos é carteirada, em outros casos é exposição de inveja. Exposição de inveja. Eu já batalho há oito anos. E você não me vê falando isso em nenhuma batalha. E você me ensina, não tem como eu não tá concordando. Mas eu não vou falar de título, até porque esse cara não é forte. Título pra mim lembra um livro. E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte. Parece um livro do Anavo Carvalho. Até compara, eu posso dizer. Porque o livro é favorável quando serve pra você. Se você quiser falar que batalha há oito anos, deixa que eu mesmo posso falar que você tá criticando o estadual. Algo que você foi quatro vezes e não conseguiu ganhar. É, mas eu trago o papel histórico em referência ao nosso estado. Você é o Olavo Carvalho. E de Carvalho eu sou como Paulo Machado. E talvez você não saiba. E talvez já no Google e talvez você pesquise a tradução. Pra você eu poderia ter amor de Capitu. Mas você vai conhecer, é o ódio do tubarão. Vem! Ah, brincadeio. A mãe me deve ser o pau que saiu o ventinho. Por isso agora, você já viu. Carvalho é um caralho. Eu nasci o pau bravinho. Eu tô lá agora. Então você vai tomar o pau agora. Eu traí, mano. Eu tô nessa batida. Quando eu traí o movimento, arranco minha própria vida. Eu aguento por você. Saiu o movimento, agora você vai morrer. Acabei de maiar o maior da brincadeira. Agora que eu matei, eu tô gritando madeira. Eu tô com madeira. Só que meu nível é mais alto do que cordilheira. Não adianta nós, não façamos assim. Deixa o pau bravinho pra você e deixa a safana pra mim. Maior que cordilheira, você tá mandando mal. Acerta a cordilheira no seu ponto cardeal. Agora você morre, sabe isso? Não desonra. É essa cordilheira, esse é meu código de honra. Código de honra. Mas é uma tradução. Seu código é de honra. O meu de campeão. Se você falar código, façamos assim. É o código da vinte vezes que perdeu pra mim. Código da vinte vezes que perdeu pra mim. Só que tu, mano, eu acho que não é bem assim. O código da vinte é uma bela tina humano. Acabei de ganhar, essa é o plano cartesiano. É, eu não tenho prática. Mas plano cartesiano tem a ver com matemática. Então veja o contento e o argumento. Eu sou cadento adjacente a esse movimento. Então, rapaziada. Última batalha feita o Battle vs. Croix. Batalha da Norte. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziadinha. É nóis. Falou. Todo dia vídeo novo aqui. Tchau.